Bombeiro civil líder e bombeiro civil mestre, sabe a diferença? Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Thais Coimbra, instrutora de bombeiro civil e você está no Fechado com a Segurança. Para se tornar um bombeiro civil líder ou mestre, faz-se necessário realizar alguns procedimentos e especificações. Bora conhecer? Gente, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. É algo bem simples e é uma forma de agradecer o trabalho feito para entregar conteúdos quentinhos para vocês. Como se tornar um bombeiro líder? Para se tornar um bombeiro líder, faz-se necessário a formação técnica em prevenção e combate a incêndio do nível médio. Atua como comandante da guarnição e é responsável pelo departamento de prevenção e combate a incêndio da empresa ou evento de que trabalha. Com o curso técnico do nível médio, que inclui uma disciplina de prevenção e combate a incêndio, esse comando de equipe, o piso salarial gira em torno de aproximadamente 3 salários mínimos federais. Já o bombeiro civil mestre, o interessado deverá realizar um curso técnico para se tornar um bombeiro civil. Deve ter no mínimo 18 anos e concluído o ensino fundamental. Deverá ser formado em engenharia com especialização e prevenção e combate a incêndio, responsável pelo departamento de prevenção e de combate a incêndio. Lembrando que a profissão bombeiro civil é reconhecida e regulamentada pela Lei Federal 11.901 de 2009, mas há também normas estaduais e municipais. Notaram a diferença de atuação de ambas as categorias? Continue ligado no nosso canal para conhecer e obter mais dicas sobre a nossa profissão e os equipamentos alinhados a ela. Segue o nosso Instagram, BombeiroMAOficial, e fique ainda mais por dentro do nosso trabalho. Não perca os nossos vídeos e até mais! Música Música Música